Olá pessoal, tudo bem? Então, eu queria tentar falar sobre o que é o eterno retorno. O eterno retorno ele vai muito mais do que você pensar na coisa da rotina que se repete a cada semana ou então no seu dia que seja alguma coisa muito igual ou muito semelhante. Ainda mais quando você está pensando em Nietzsche, o eterno retorno é muito mais complexo do que um simples círculo ou então uma espiral ou um infinito. O eterno retorno ele vai muito mais também do que o pensamento que as pessoas têm de vida após a morte com a reencarnação. Mas pelo que eu entendi ele tem a ver basicamente com certas situações que acontecem não só na sua vida mas na vida da história como um todo, na história da humanidade como um todo. Então, se a sua vida está dentro de um eterno retorno, ou seja, certas situações ou fatos acontecem com frequência na tua vida as causas disso eu não sei explicar. Eu simplesmente quero entender, pelo que o Nietzsche diz, de que isso é simplesmente a natureza, entendeu? A nossa natureza é assim, se alguma coisa ruim aconteceu a você, eu não vou dizer que vai repetir essa coisa ruim mas o que eu acho que ele quer passar para a gente é que as situações que desencadearam essas coisas ruins acontecerem elas acabam retornando de algum modo ou de outro na tua história. Isso fica bem claro se você olhar para o macro e olhar basicamente o que acontece na história do Brasil ou na história do mundo. Basicamente, se você tiver uma visão abstrata, retirar alguns elementos, esquecer que mudam os personagens, mudam os cenários mas no fundo, no fundo a história acaba sendo a mesma e esse ser a mesma que eu acredito que seja o eterno retorno. Isso acontece também dentro da tua história, dentro da tua vida. Isso aí que é uma coisa meio engraçada. Só que o mais interessante é que o Nietzsche falava que isso é uma benção. Ele não achava isso ruim. O fato de ele entender que o que vai acontecer no futuro dele depende das escolhas que ele fez no passado por ser uma coisa reto alimentada, faz ele, na verdade, se sentir livre. Porque no fundo, no fundo, não é um destino. É um destino moldado pelas suas escolhas do presente e que possui um peso das suas escolhas do passado. Então, você acaba pensando muito mais no que você... Eu acho interessante isso. Você acaba pensando duas vezes no que você vai fazer porque você sabe que a sua decisão é você repetir conforme o futuro vem vindo. E a gente está imerso no eterno retorno de outras pessoas. Então, por isso que não é um ciclo certo. Ele está dentro de uma coisa muito mais complexa, que não dá para explicar. As pessoas preferem usar a espiral como representação. Não sei. Não sei se é melhor. Mas, basicamente, eu gosto de ter essa visão. O eterno retorno, para mim, muito além do enfrentar o tédio dos dias que se repetem, das semanas que se repetem, das coisas que são feitas, que fazem a gente ficar imerso num niilismo esgotante, cansativo, eu acho que ele vem para tentar explicar para a gente exatamente por que as coisas mudam. Por que tem um devir. Se tudo permanece igual, por que então o tempo muda, as pessoas mudam, e, enfim, a tua história acaba mudando. Ele vai tentar explicar o que tem a ver com esse eterno retorno mesmo. Que tem a ver com as decisões que fizemos no presente momento, e com o peso do passado, das nossas decisões, e que a gente está dentro de um contexto todo interligado. Então, assim, eu tentei me explicar, mas eu mesmo não sei entender o que é esse eterno retorno. Eu simplesmente tento viver cada dia após o outro, que eu acho que é a melhor maneira que a gente tem de aguentar a existência.